Oi, gente! Eu sou a Mai e esse é o Casa ONU. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Como vocês passaram a semana? O vídeo de hoje vai ser a última mesa de inspiração antes do Dia das Mães. Então, se vocês gostarem do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, se vocês ainda não forem inscritos, de recomendar a gente para a família e para os amigos, para eles poderem se inspirar e fazer uma surpresa bem legal para a mãe deles. Não se esqueçam também de apertar o botãozinho do like, isso ajuda muita gente a trazer cada vez mais conteúdos. E não se esqueçam também de deixar um comentário falando o que vocês acharam, não apenas dessa mesa, como também das outras que a gente já postou. E se vocês gostariam de ver alguma outra coisa por aqui. A gente ama ler os comentários de vocês, eles ajudam muita gente a melhorar e evoluir. E criar cada vez mais vídeos para vocês. Então, vamos lá. Eu queria também agradecer aos novos inscritos que se juntaram à nossa família depois do nosso último vídeo. A gente é muito grato por vocês terem tirado um tempinho para assistir e para se inscrever. Então, vamos lá. Essa é uma mesa toda branca, com algumas peças em cristal. E os pontos de cor ficam por conta dessas flores aqui. A gente tem algumas margaridas. E algumas flores dessas aqui, que eu esqueci o nome. Depois eu deixo aí no cantinho para vocês. E agora vamos falar do que a minha mãe chama de vestimenta da mesa, né? Que são essas peças de tecido. Primeiro a gente tem esse lugar americano aqui. Se vocês tiveram por esse barulho, é a minha cachorrinha andando. As unhas dela batem no chão e aí faz esse barulhinho. Mas enfim, a gente tem esse lugar americano de linho. Isso aqui, de acordo com o que a minha mãe chama Ponto Azur. Não sei se eu estou pronunciando certo. E esse lugar americano combina com o guardanapo. Também é de linho. E os dois são da Tokstok. E o toque mais especial aqui dessa mesa é que a minha mãe deu um laço aqui no guardanapo. Como se achasse que era fosse um presente. E eu achei que ficou super fofo. Deu um toque super especial. Olha pra vocês verem. E é o diferencial aqui dessa mesa. Se vocês quiserem que ela ensine, deixem aí nos comentários. Que ela grava um tutorialzinho. A gente tem aqui também essas xícaras. A gente tem uma de café e uma de chá. Eu tinha esquecido de falar, mas essa mesa pode ser tanto pra café da manhã como pra café da tarde. Idealmente mais pra café da tarde. E olha aqui pra vocês verem essas xicrinhas. Elas tem detalhes florais. Detalhes com borboletas. Bem dedicados. Olha aqui pra vocês verem. Deixa eu pegar a xícara e levantar pra ver se dá pra ver melhor. Aqui, ó. Aqui é o pires dela. E como a gente não achou o conjunto completo em uma loja só, cada peça é de um lugar. Então, a gente tem, se não me engano, é a xícara de café, que é a de Porto Ferreira. Tem esse bule aqui, que ele é um bule com uma xícara embaixo, que é de uma loja de campina, chama Leville Casa. E as outras peças, xícara de chá, bule, são lá das lojas Mel, do Shopping ABC em Santo André. Então, cada peça vem de um lugar diferente. Essas taças já apareceram em outros vídeos. Elas foram presente de casamento pros meus pais, se eu não me engano. Então, elas já são bem antigas. E os talheres aqui, também são lá da época do casamento dos meus pais, também são bem antigos. E, se eu não me engano, eles eram da Comodoro. Acho que eles também já apareceram por aqui, ó. Eles são talheres em prata, com arabescos em dourado aqui nas pontas. Hoje o foco não tá cooperando. Mas é aqui pra vocês verem. Agora eu vou mostrar um pouco do bule pra vocês. Se eu não me engano, esse bule aqui maiorzinho é das lojas Mel também. Tem até uma borboletinha aqui em cima, olha que fofura. E esse bule menorzinho aqui, ó, ele tem uma xícara embaixo. E é a da Leville Casa. Deixa eu levantar pra vocês verem, ó. Aqui é um bule, embaixo é a xícara. E o bule, ele encaixa aqui, ó. E como eu falei, cada peça veio de um lugar. Eu já deixei cair uma xícara dessa também, porque ela tava em cima de uma mesa dobrável e a perna da mesa deu uma montadinha. Mas agora o conjunto tá completo de novo. Esses castiçais aqui, se eu não me engano, acho que eles eram da Comodoro também. E aí falou o nome, eu esqueci, acho que é Costa Boda. Deixa eu dar um close aqui pra vocês verem. A haste dele é toda trançada, super lindo. E como essa é uma mesa pra dia, né, ou pra manhã ou pra tarde, ela não colocou velas. Mas tem uma florzinha aqui, ó. A bandeja aqui também é de Porto Ferreira. Ela tem uns arabescas aqui na ponta, ela é de porcelana também. Aqui que bonito. Inclusive, se vocês forem pra Porto Ferreira algum dia, até que não ir de domingo, porque geralmente tá tudo fechado por lá. Assim, só abre umas meia dúzia de lojas, assim. Então, se vocês quiserem ir pra pegar tudo aberto, as lojas mais famosas, assim, em Porto Brasil, essas coisas. Deixa pra ir de dia de semana, ou quando vocês estiverem de férias, essas coisas que é bem melhor. Inclusive, eu esqueci de falar desse prato aqui, ele é Porto Brasil. E a minha mãe comprou na West Wing. É o modelo clássico deles, que tem esse detalhe em florzinha. Essa jarra aqui é da West Wing, ela é de vidro. Aqui pra vocês verem. Esses vasinhos, ó. Tem dez deles, se eu não me engano. Que a minha mãe tem. São de vidro também. E também são das lojas Mel, lá. De Santo André, no JAPABC. E por fim, a gente tem esse bule aqui, ó. Ele é de uma coleção diferente dos outros. Esse aqui tem a figura de uma moça, que é o busto de uma moça. É da Lior também. Esse aqui, se eu não me engano, eu comprei em Mercado Livre. A gente tem as xícaras dele também, sendo as lojas Mel. Mas elas não estão aqui na mesa. E é isso aí, gente. A mesa da semana ficou assim. Olha que linda. Espero que ela tenha servido pra inspirar vocês e animar vocês pra arrumarem uma mesa super bonita pro Dia das Mães. Pra surpreender aí as mães de vocês com um café da manhã ou um café da tarde. E... Se vocês gostaram, eu queria muito pedir pra vocês deixarem um like, que isso estimula muita gente a continuar. E pra compartilhar, gente, com os familiares e amigos que se interessem pelo tema. Aproveita e segue a gente no Insta também. A gente posta conteúdos diferentões sobre receitas e sobre decoração. E o nosso arroba-casa.ono E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. E segue a receita da semana. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.